Ei! Hoje é dia de festa pra minha amiga Fran Lima. Beijo, minha querida. Hoje eu venho com esse vídeo pra te desejar parabéns, felicidade sempre. Você é uma pessoa amorosa, você é uma boa mãe de família, tem duas princesas lindas, um marido que te ama. Eu queria falar aqui um mundo de coisas, mas eu venho com esse vídeo de coração desejar feliz aniversário. E muitas felicidades. Saúde, amor é o que você merece não só hoje, mas sempre. É isso que eu te desejo, amiga. Um super beijo e parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ra, ti, bu, Fran Lima, Fran Lima. Um super beijo, amiga. Parabéns! Lindas. É hora.